Oiê, Lulitos! Tudo bem com vocês? Aqui é a Harriet, novamente do canal da Luli. E hoje eu estou aqui no Toca Life World para encontrar todos os diamantes! Será que eu vou conseguir? Será? Eu quero tanto conseguir! Então, bora lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto